então já chegamos mas não pode nem assim lá dentro mesmo é pra você impor não aceita eles te brincarem porque já te brincaram no dia da apresentação como é que eles só te ligam pra te avisar que a minha vida tá grave não conseguiram te ligar pra te dizer pra apresentação, ou estão a te ligar pra que? isso é abuso não brinca e todas as coisas, tem direito de receber tudo que é do pai não tem que constrói, porque tem que dar no padre essa família é malandra nós já conhecemos a malandra, disse deles há muito tempo não é assim mano? exatamente, tem que ser, você é o pai tem que se impor, a mulher chega lá e mata tudo mesmo não, vamos falar mesmo, como então? vamos fazer a apresentação, não vamos falar nada vamos lutar todo mundo, vamos lutar vamos lutar no chão, todo mundo aí no chão vamos se proter de cabeça, como é que? se é o pai, ninguém vai dar nada essa família é muito uma tumba, essa família honra Tatiana mesmo cresceu, não falaram nada hoje mesmo, hoje mesmo xei, façam isso vamos, vamos mano, vamos lutar vamos lutar, vamos lutar vamos lutar botar a família botar mano botar a de manas Antônio, anda aqui manda, anda em casa manda, anda em casa passem-me boa tarde, família boa tarde, tês como combinado, estou aqui com a minha família mas estamos muito insatisfeitos muito mano, isso é uma falta de respeito uma falta de respeito muito grande como é que eu como pai da Tatiana vocês só me avisam que resolveram a situação não me falam da apresentação da Tatiana só me avisam do pedido da Tatiana agora, na última semana eu não te avisei eu mesmo não te avisei você me avisou quando? quando eu te liguei a te dizer que a Tatiana está gravidando me falaste o quê? se ela se engravidou, a culpa é minha então se a culpa é minha vai lá resolver isso sozinha não me falaste isso? você me ligou quando? você me ligou só uma vez é uma vez que você me ligou e a família sabe perfeitamente que a presença do pai nesse tipo de situação é fundamental não pode faltar mano, com todo o respeito vamos ter que fazer tudo de novo vamos ter que fazer tudo de novo, mano eu não estava presente eu como pai não estava presente vamos ter que fazer tudo de novo sim depois eu ouvi dizer ouvi dizer que na lista do pedido que vocês pediram é muito pouco muito pouco como é que um gajo que engravida uma menina a minha filha engravida vocês pedem só 30 mil kwanza 30 mil kwanza isso é abuso isso é abuso é verdade ela por cima pulou a janela 30 mil kwanza você tem que pedir no mínimo 100 mil kwanza depois com as conversas com os descontos ficava por 70, 75, 80 mil kwanza não, ficava 80 mil não, não, não sim, isso é uma falta de respeito quem fazer negócio com a menina é isso está vendo aquela tua filha que você fez com outra mulher vai lá, lhe pede 100 mil é mesmo, mano dia feliz da minha filha ele engravida está a ver está a ver, está a ver essa falta de respeito por isso que eu te deixei por isso que você é muito autoritária Paulino como é então você como é então dentro da minha razão como é então como é então minha filha mesmo encontrou um homem que lhe ama lhe respeita estava vindo fazer pedido você pai que nunca sequer deu um kwanza para a educação da criança hoje está a ver que fazer confusão você eu só vou te respeitar porque é dia da minha filha se não você Paulino não vai fazer nada mano Paulino não responde só não vamos criar aqui confusão mano não está a ver que ele já está ameaçado não, fica calma também não vamos fazer confusão aqui a família do noivo então não pode saber que nós temos problemas aqui você já sabe nós já não falamos isso mano Paulino antes de vocês chegarem mesmo tivemos aqui uma reunião onde nós metemos em pé mesmo o que manda a nossa tradição aqui da nossa família na nossa tradição para você ouvir mesmo já bem aberto eu estou ouvindo é que o homem o marido mesmo da nossa irmã quando engravida não faz os deveres nem pedido nem nada não paga nenhuma multa não faz nada disso esse homem não merece não merece nada do produto que ele vai ter com a sua mulher que é o produto que é a filha no dia do pedido ou alambamento dessa filha esse senhor não vai ter direito a nada para você ter direito tem que primeiro fazer pedido na nossa irmã depois fazer mais pedido na nossa filha então mano se você cumprir toda essa nossa tradição vai ter todo o direito de receber alguma coisa aqui no pedido da nossa da nossa filha então mano mente fica já consciente que aqui na nossa família a tradição é essa porque você já desapareceu há muito tempo você engravidou a nossa irmã faz tempo foste embora ela nasceu nada nunca vens aqui agora está da Vigma da boca agora você pode vir aqui com família caenches não vão nos intimidar nem um pouco não com todo o respeito com todo o respeito mano assim do jeito que o mano está a falar até parece que eu sou o mal da fita exatamente assim é que sou o mal da fita e não é isso a Laura eu quando me separei da Laura eu lhe deixei lá no bairro Ije lhe deixei lá no bairro Ije mas depois quando ela me falou da gravidez eu fui lá lhe procurar de novo ela é que não estava eu fiz a minha parte aconteceu quando? quando? quando ela estava grávida isso já passou muito tempo muito tempo mas vocês não podem tirar o direito dele de ser do pai de receber as coisas do marido ele não se tirou nada ele se tirou sim então você engravida e foi quem disse que ele fugiu ela se escondeu que tive que lhe procurar quando ela teve o bebê ela te procurou quando a menina ficava doente iam lá te chamar na praça você vinha aqui mas quando ela veio em casa na maternidade quem que veio lhe visitar ou não veio lhe visitar assim que ela nasceu não vinha aqui não lhe trouxe ginguba não lhe trouxe lá leite então essa ginguba você lhe deu desde que era bebê desde que se criou até agora 20 anos mano você se concentra eu só não me levanto aqui pra te dar duas cabeçadas agora ele é da minha filha e ela não vê não respeita a história e você eu não me ligava essa tua prima aqui nem que eu lhe mandava recado pra ir falar contigo nem você que vendia laranja na praça dos Kwanza nem você não ia me procurar então ela te dava recado pra dando Paulino pra tratar do assunto da criança você é mentirosa eu sou mentirosa eu quando passava lá você nunca me dizia nada conseguir o número do Paulino eu ligava pro Paulino o que que você me dizia Paulino ah não me chateia só tá aí me ligar pra pedir dinheiro eu que trabalho vou te pedir dinheiro você hoje em dia a criança tá grande que a gente discutiu os direitos eu parei de te ligar mesmo ou não vou estar a ligar num homem que pensa que eu tô ali ligado por conta do dinheiro meu maranãe também tá só falar muito eu mesmo sou filha dele porque esse pala mesmo é igual se não mesmo vamos pegar todos os documentos não tem lá teu nome você não aceitou resistir você esconderam a criança esconderam o que? esconderam a criança eu vim aqui você esconderam a criança você me deu a calar por causa dessa turma eu já avisei não quero estragar dia da minha filha amora, tá feliz tá aí dentro bonita, feliz vou te dar umas cabeçadas aqui na onça não faz confusão não, não faz confusão não, não ela mesmo que eu dava recado estamos aqui a resolver o problema você tá vendo mas vai dar a cabeçada vai dar a cabeçada vocês sabem muito bem que no problema mesmo de luta de leão com onça quem sai a sofrer é a onça, mano qual é a onça também? é o capim ah, é o capim eu esqueci essa então, Mano não vamos conversar prolongar muito daqui a pouco a família do noivo chega então nós temos que ir lá reunir também para resolver o pedido da nossa da nossa filha como já disse vou voltar a repetir o Mano só vai ter mesmo direito de receber alguma coisa do pedido da nossa filha quando fazer os deveres aqui da minha irmã e os deveres e o pedido também da nossa filha só assim vai ter direito mano, vai me desculpar mas eu reprovo isso não, sinceramente eu reprovo isso pra mim quem tem o direito de receber as coisas todas é o padrasto da Tatiana não, você é 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 padrasto da Tatiana mas não tem nem a como é, dá pra falar o que? eu não me falo você Paulino você já não é meu cunhado você já não é meu cunhado você já não é meu cunhado Paulino não, meu você já não é meu cunhado eu tô avisando já não é meu cunhado não, eu sou padrasto da Tatiana Agora está lixado? Agora está lixado? Calma aí! Não podem tirar o direito dele de ser pai de levar o barco, de levar os sapatos, você tem muita coragem, você tem muita coragem, você tem muita coragem... Não fala, não fala! Você pode dar brincadeira comigo? Você não é morta! Não, você não é morta! Não é morta! Calma aí! Calma aí! Calma aí! É o que menino? Você é meu cunhado! Ah, já vieram? Está bem, está a ver? Fica calma! Mano Paulino, nós estamos aí já, então, tratado o pedido da nossa filha, os noivos já chegaram, você, por favor, como não tem mesmo direito nenhum, então vai ficar só sentado aí a ouvir você com a tua família que você trouxe, tem o direito! Nós vamos lá, vamos lá agora! Não é para falar nada! Isso não ficou assim, isso não ficou assim! Vai fazer o quê? Você? Uma coa surra quando é merda! Não, eu não gosto disso, mas vamos fazer respeito! Como então? Como então? Se você levar as coisas que... Assim o casaco e tudo, vai ser para o padrasto? Não, não vai ser! Como então? Assim o dinheiro do pedido, como é que vai ser? Vai ficar com eles!